Roberto Carlos, el zapatezzo, golazo, golazo, goooool! Para muita coisa mude, não só os lados em que as equipes atacam. Messi, goooool! Era difícil imaginar que a bola fosse se passar por onde passou. Peltzwan! Peltzwan! E está ficando quase muito doloroso de ver. Onde está próximo? Certas partes do estadio estão deixando em drogas e não pode se culpá-los. E aí, tiro livre, amigos do futebol! Peltzwan! 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 Obrigado.